Essa semana sai meu review de Assassin's Creed Mirage, e aí eu decidi fazer uma tier list dos jogos de Assassin's Creed na minha opinião. Eu acho que é bem legal se você for assistir o review pra decidir se você vai comprar o jogo ou não. Eu acho que é interessante você saber o meu gosto de Assassin's Creed, porque se o seu gosto for... Quanto mais parecido o seu gosto for com o meu, eu acho que mais fácil da gente se alinhar no Assassin's Creed Mirage, tá? Talvez você não tenha jogado nenhum jogo do Assassin's Creed e você esteja usando esse vídeo também pra saber quais você deve ou não jogar. E eu vou conversar um pouquinho sobre isso também. Nesse vídeo, conforme eu for falando, eu vou fazer na sequência de lançamentos, tá? E consequentemente, também essa é a sequência que eu joguei, porque eu joguei na sequência de lançamento de todos Assassin's Creed. Quando eu peguei o meu primeiro console que rodava o Assassin's Creed 1, ele tava muito perto de lançar o Assassin's Creed 2. Então foi ali que eu realmente consegui o meu primeiro console, né? Que rodava o Assassin's Creed, no caso, né? Mas foi a chance que eu tive ali de dar uma ruxadinha e zerar ele. E eu ruxei. E, mano, por tudo que se representa, tá? O Assassin's Creed 1, eu acho que no lançamento ele estaria aqui, tá? Ah, e eu fiz ali a sequência dos tiers, né? Como os jogos excelentes, que eu imagino... Eu não costumo numerar aqui, mas eu acho que é uma boa base, que eu acho que seriam jogos que são de nota 85 pra cima. Os Bão, né? Que é de 75 a 85, que são bons jogos. Os Ok, que são de 65 a 74, que é aquele jogo que faz o que ele tem que fazer. O Mér, que é aquele jogo que você podia só ignorar, podia só não existir, né? Tá tudo bem, mas como existe, tá ali. Os Ruim, que é aquele negócio que você joga e você fala, pô, Ubisoft, por que você fez isso? E o Socorro, né? O Socorro é aquele que minha, nossa senhora. Então a gente vai começar com Assassin's Creed 1. Eu vou colocar ele na aba de Bão pelo que ele representa. Cara, foi um jogo que... A primeira vez que eu vi um trader dele, eu fiquei maluco, cara. Eu sonhei com esse jogo há muito tempo. Quando você vai jogar, ele tem uma boa história, ele é um início pra essa franquia gigantesca. A história, inclusive, é muito boa no livro, né? Que é muito bom também. Enfim, então assim, toda a história desse jogo vale muito, mas a gameplay dele envelheceu mal. Ela é repetitiva, o looping dele é chato, tá? Mas eu acho que ele abre as portas porque, pra mim, é o excelente, tá? É o Assassin's Creed 2. Eu acho que isso, mano, beira o incontestável, né? É memorável a história do Ezio. E o mais legal é que a gente acompanha a história do Ezio desde quando ele é criancinha, né? Desde quando ele nasce, desde quando ele sai da barriga da mãe dele até a morte dele, né? Não nos jogos, a morte dele aconteceu num mini filminho que Ubisoft soltou na época. E eu amo, eu amo, eu acho que foi o jogo que me inspirou a fazer uma tatuagem. Foi a minha primeira palatina no videogame. Sou apaixonado, eu amo todos, tá? Se a gente fosse um pouquinho mais frio nessa avaliação, a gente teria provavelmente que baixar o Revelations aqui, tá? Mas eu não vou ser frio, eu vou colocar o meu coraçãozinho porque foram jogos que eu realmente fui atrás de jogar, de conhecer, de saber tudo. E eu, pô, fiquei apaixonado por essa sequência do Assassin's Creed 2. Pra mim, eles são excelentes, tá? E aí a gente vem pro Assassin's Creed 3, tá? E o Assassin's Creed 3, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não sei se foi a sequência, não sei, não sei o que aconteceu comigo. Eu acho que talvez ele merecesse estar aqui no ok, tá? Mas, pra mim, na minha humilde opinião, ele é mé. Eu não liguei muito, eu não gostei muito. Eu acho que perdeu muito em parkour. A história, a parte do futuro é muito chata, a parte do Desmond. Então, assim, eu gosto do que foi escrito num geral, quando a gente junta os três jogos. Mas, pra mim, ele é um jogo mé, tá? E conforme o tempo foi passando, hoje, o Assassin's Creed 1, eu jogaria ele aqui no mé também. Porque eu acho que ele envelheceu muito, tá? Mas, como eu falei, a minha avaliação realmente tá na parte ali de quando ele foi lançado, né? Do peso que ele teve na história dos videogames. Eu acho que por isso que ele tem que ficar aqui. Mas se fosse pra jogar hoje, seria um mé, tá? Mas ele hoje, pra mim, ainda tá ali pelo que ele representou na época. E aí, a gente vem pro grande Assassin's Creed 4, Black Flag. E, pra mim, não tem muita discussão também. Esse jogo é excepcional. É um dos jogos que a Ubisoft decidiu ousar com Assassin's Creed. E, pra mim, ele entra no top tier de excelente, né? Talvez, em jogo, me arrisco a dizer que ele seja tão bom ou melhor até que o Assassin's Creed 2, tá? Mas, pra mim, isso aqui é quase intocável, tá? Aquela sequência ali é o que, mano... Nossa, é videogame de verdade aquilo ali, né? Juntamente com o 4, a gente tem aí o 3 Liberation e o Assassin's Creed Rogue, tá? Esses dois eu não vou avaliar. Por quê? Porque eu não joguei. Eu tô devendo jogar o Rogue. Eu vou jogar o Rogue em breve aí. Queria que tivesse dado tempo agora. Não vai dar. Mas, quer dizer, eu posso jogar o Rogue. Falam muito bem dele. E o 3 Liberation, olha aí. Meh, meh, meh. Então, tudo bem. Mas eu acho que isso aqui é um bom começo. A gente vai ali pro Assassin's Creed Unity, mano. E o Unity, ele é um negócio de doido, assim. Porque o Unity, se eu for avaliar quando ele foi lançado, o Assassin's Creed Unity, ele fica aqui, tá? Pra quem não sabe, o Unity, pra mim, é o início de uma grande crise na Ubisoft. Porque o jogo veio quebrado, incompleto, esquisito, bugado. É um terror, mano. É um terror ao mesmo tempo que depois que ele funciona. Até hoje ele é bem bugado ainda, tá? Mas depois que ele funciona tudo, ele, pra mim, entraria aqui no bom. Tá? O que você quer avaliar? Eu não sei. Como eu falei, o meu critério, neste vídeo aqui, é falar sobre o lançamento do jogo. Como ele foi no lançamento. Hoje, eu recomendaria que você tentasse jogar o Unity, ver se você tem como jogar, ver se como vai. Porque é um excelente jogo. A questão de estrutura, que rola ali na França, né? É França mesmo. França, lógico, né? A Revolução Francesa, porra. Que tem ali a história, os personagens, o desenvolvimento humano. Ele definitivamente entra num jogo bom. E, honestamente, eu jogaria até o Assassin's Creed por aqui. Mas, né? De novo, lançamento. Porém, mano, quando ele saiu, o Unity foi, socorro, socorro. Por que que lançaram esse jogo quebrado desse jeito, né? Então, é uma pena, porque ele é um excelente Assassin's Creed. Excelente. Mas ele saiu completamente quebrado. Foi um desastre no lançamento. Infelizmente, isso reduz bastante a nossa avaliação dele, né? O que nos leva aí também pro lançamento do Assassin's Creed Syndicate, né? E o Syndicate, ele é um jogo que você tem dois protagonistas. Ele se passa na Inglaterra e tal. Eu acho que o Syndicate é o seguinte. Ele tem uma coisa muito legal, que é a ambientação, né? Como eles passam na Inglaterra, tudo foi muito legal. A Giovana tinha recentemente viajado pra Inglaterra e eu andava pelas ruas lá e ela conseguia reconhecer os pontos históricos e tudo mais do Syndicate. Mecanicamente, ele funciona bem, mas ele, por algum motivo, ele é chato. O negócio não caminha com ele. As builds são desinteressantes. O fato de você ter um personagem que faz uma coisa e outro que faz outra, é tudo meio solto. É um Assassin's Creed mais fraquinho. Mas ele é ok, ele funciona bem. E, de novo, pra mim, ele tem um negócio muito importante ali, que é a bela ambientação na Londres. Mas, nos anos que ele se passa, eu não lembro os anos que ele se passa, mas isso é um negócio que é um ponto muito alto pra ele. Por isso que eu colocaria ele aqui no Ok. Depois do Syndicate, o Assassin's Creed entra na sua nova fase de RPGs, com o Origins, o Odyssey e o Valhalla, tá? O Origins, mano. Isso aqui, eu acho que é onde eu e muita gente, muito fã de Assassin's Creed, a gente vai sempre se bater de frente aqui. Um vai discordar do outro. Eu acho que, em questão de história, ele é muito legal. Mas ele tem uma montagem de game, um game design ruim, na minha opinião, tá? Em que sentido? Ele coloca uma mecânica de RPG e teve uma hora que a história engrenou. E eu queria avançar na história. Eu queria zerar esse jogo, porque a história tava me pegando e tava sendo muito bom, tá ligado? Só que aí, chegava em lugares que os inimigos tinham um nível, dois níveis mais altos do que eu. E eu não conseguia enfrentar esses inimigos dois níveis mais altos. Não importa o que eu fizesse, eu tinha que parar. E, mano, eu nunca vou esquecer que teve uma vez que, mano, que eu tava, tipo, na reta final da campanha. Só que eu não tinha como pá. E a missão secundária que o jogo me deu foi caçar jacaré. Foi insuportável. Mano, foi insuportável. Eu fiquei revoltado com isso. E só por conta disso, eu vou colocar ele aqui no Ok. Mas no Ok por quê? Eu não Ok porque ele merece um reconhecimento por ter sido aí um Assassin's Creed que mudou muito bem pra parte dos RPGs. Eu sei que tem muita gente que não gosta dos Assassin's Creed RPGs, mas eu acho que o Origins fez isso bem, tá? Dentro disso, é um jogo que eu não gosto, que eu não rejogaria. E aqui começam algumas táticas predatoríssimas da Ubisoft, tipo, vender pacote de atalho. Você comprava madeira pra você poder fazer as melhores. Então, assim, não. Pra mim, Ok. Ele tá bem colocado pelo que ele representa. Aí a gente vai pro Assassin's Creed Odyssey, que na minha opinião é o melhor disparado de todos esses Assassin's Creed RPGs, tá? Eu não acho que ele chegue a entrar num excelente, tá? Não acho. Mas ele viria bem pertinho do excelente ali, né? Já que eu tô falando aqui de nota, eu acho que ele seria tipo um 83 ali pra mim, sabe? Eu gosto muito do Odyssey, eu acho um excelente jogo de RPG. Ele tem mecânicas que funcionam super bem. A história é muito legal, o desenvolvimento dos personagens é bacana, o ambiente é legal. E dizem que... O Lucky Salon by the Warriors falou pra mim que, mano, que as expansões desse jogo são maravilhosas. Eu não joguei. Ele falou, mano, se você jogar, você vai ficar maluco. Porque ele vai realmente bem a fundo na história das origens, né? Dos issus lá e tal. Então, eu deveria jogar. Mas, mano, ele é muito longo. Ainda assim, eu não gosto tanto disso. Pra mim, é um ponto fraquíssimo. Esses jogos serem tão longos. E falando sobre ser longo, sobre ter muita coisa. E muita coisa chata, muita coisa receptiva. A gente fecha essa sequência com Assassin's Creed Valhalla. Que, pra mim, entra no ruim, talvez no mé. O mais engraçado aí com Assassin's Creed Valhalla é... Mas eu vou colocar ele no ruim, mano. Eu vou ser maldoso com ele. Vou colocar ele no ruim. Porque... Cara... É inacreditável. Tipo assim, no começo eu tava empolgado com o jogo. Eu tava curtindo. Mas, mano, quando eu cheguei, tipo, a 60 horas de jogo. Ali... Mano, eu não aguentava mais olhar pra esse jogo. Aí saiu as DLCs. Aí eu testei as DLCs. A DC... Putz, que legal essa DLC. Aí eu joguei, tipo, 10 horas. E aí não vai, mano. Parece que o jogo não tem fim. O jogo vai no tipo infinito. Tá ligado? Então, assim... Então, eu acho que, pra mim, o Valhalla ainda é na parte ruim ali. Dos Assassin's Creed. E eu acho que é um excelente momento pra acabar. Pra sair dos RPGs. E pra vir pro Mirage. E o Mirage apostar mais aqui em cima. Né? E é isso, mano. De novo, avaliação com base no lançamento do jogo, tá? Anos se passaram. Pô, se eu fosse jogar hoje, tá? Se eu fosse transformar essa lista numa lista de que jogos que eu queria jogar hoje. Mano, definitivamente eu jogaria, tipo, esse aqui lá pra baixo. Não, lá pra baixo não. Mas, tipo, eu jogaria, tipo, o Assassin's Creed 1 aqui pra um M.E. Ou pra um M.U.U., tá ligado? E aí eu subiria o Unit, com certeza, pra um Ok ou pra um Bão. Então, eu não jogaria o Origins de novo também. Eu gosto de ter jogado o Origins, mas não jogaria o Origins de novo. Não jogaria o Syndicate nem a pau. Então, tipo, a minha experiência hoje, né? A minha vontade de jogar o que me estimula a jogar hoje, realmente teriam algumas diferenças do ranking. Mas tem aquele rank de lançamento ali E eu acho que aquele rank de lançamento Ele é um pouquinho mais justo Nossa, já me perdi todo, né? Fiz uma saladona aqui Fiz, fiz uma saladona aqui Nem lembro mais onde é que tava o Syndicate Mas tudo bem Perdi completamente O Syndicate passado estava ruim, né? Ou não, não lembro Não, ele tava no ok, né? O Syndicate tava no ok? Nem lembro, não Sei lá, me perdi Dane-se, é isso Espero que vocês tenham gostado da minha tier list Caramba, acabei de avaliar tudo Fiz a tier list e esqueci onde é que tava o Syndicate Tinha que doida, né? Credo, né? Nós é meio doido mesmo, né? Enfim, gostou do vídeo? Comenta aí qual que é o seu rank Esse aí é do Tier Maker Tinha esse tier list lá feito no site Gosto muito de Assassin's Creed Pra quem não tá ligado Sempre curti, sempre joguei Tentei cobrir alguns aqui O feedback nunca é muito legal no meu canal Mas de qualquer maneira Espero que isso aqui pelo menos tenha aberto aí Um pouquinho Ah, eu acho que o Syndicate tá Acho que era assim, né? Sei lá Mas é isso Gostou? Deixa o seu like, se inscreve pra mais Espero que esse vídeo tenha sido aí É esclarecedor Meio forte Mas enfim Mas pelo menos me posicione bem aí Pra gente poder fazer o review Do Mirage Que tá saindo, hein? Tá chegando É isso Muito obrigado Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima E tchau 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 Tchau